É mais um sucesso do Oxi que Viaje Se você gosta do Capitão América Já vai deixando o like e se inscreva no canal Tem uma novata que acabou de chegar Ela é lindinha, quero ver quem vai pegar Princesa linda, vamos andar na minha motinha Você merece o herói mais forte da Bahia De salvo de assalto, desvio os disparos Pra você eu dou o mundo, uma louca é o que ela vai querer Quem vou escolher? Eu sou o Capitão, ele é um ladrão Já tirou um cinco ou sete, umas dez vezes na prisão Ai meu coração, tô na indecisão Eu gosto de um Zé Droguinha e também de um Fortão Malhadão, você é perigo, é timido, é fenda meu bolzão Vacilão, se sai a pivete pra eu não te dar um quilão Se você gostou dessa paródia, já vai deixando o like E eu vou dar coração a todo mundo que comentar Hashtag Capitão América E siga-os que viajem no Instagram E siga-os que viajem no Instagram